Hora de falar de Oral Sim, hora de falar de saúde, hora de falar do seu sorriso. Pessoal do Oral Sim sempre colaborando pra isso. E dia 10, então, tem plantão. É isso, Reja, é isso aí. Dia 10 de abril, primeiro plantão. Normalmente a gente faz dois, mas agora a gente tá selecionando alguns pacientes pra essa oportunidade de atendimento diferenciado. Um dia de sábado, que normalmente ocorreria, os pacientes às vezes não conseguem vir. No dia 10 de abril, primeiro plantão do mês, pra gente dar a oportunidade dos pacientes começarem o tratamento. Aí você pode estar se perguntando o seguinte, mas é plantão? Vai ter um montão de gente? Fiquem tranquilos, porque a Oral Sim se preocupa muito, gente, com isso da pandemia, com todos os cuidados pra manter os afastamentos, o espaçamento dos horários, né? Perfeito, Reja. Então, eu vou estar atendendo, né? Só a minha agenda, então não vai ter outros dentistas pra provocar alguma aglomeração. E o horário é mais estendido. Se a gente gasta 30 minutos, pra 45, assim, chegar tranquilo, aferir a temperatura, preencher, fazer raio-x e fazer toda a consulta de avaliação. Lembrando que você que, de repente, tá pensando aí, sempre sonhou em fazer o seu implante, recuperar o seu sorriso, recuperar a sua saúde e mastigação, esse é o momento. O pessoal da Oral Sim sempre ajuda você, inclusive na hora de pagar, que a gente sabe, né, como é que tá, fique tranquilo. Sabe por quê? Esse talvez seja o melhor momento. Momento que a gente tá de máscara, você vai fazer o seu tratamento tranquilo, vai ficar mais relaxado ainda. Quando eu tiro o sorrisão, tá reclamado. Já vai tá lá, já pensou? Que sucesso! Exatamente. Faz contato pra gente. Vamos lá, 3408-3090. E na rua Doutor Cândido Cruz, número 664. Então, não esquece, dia 10. Isso, 10 de abril, plantão na Oral Sim. Exatamente.